Uma dívida de 30 milhões de reais pode ter sido motivo de uma chacina no Rio Grande do Sul. Um empresário matou a mãe, a sogra, a mulher e o filho antes de cometer suicídio. Parentes e amigos ficaram em choque quando receberam a notícia. Otávio Júnior Driemeyer, de 44 anos, matou a mãe, de 79, a sogra, de 81, a esposa, Lisandra Lazaretti, de 45 anos e o filho, de apenas 14 anos. Depois de assassinar a família, ele tirou a própria vida. A polícia militar encontrou duas espingardas na casa. Foi o zelador do condomínio que chamou a PM. Alguns familiares relataram que a motivação desse crime pode ser problemas financeiros. Ele estaria enfrentando uma crise na empresa e não sabia como resolver. Otávio era dono de uma distribuidora de alimentos em Canoas, na região metropolitana. Segundo informações obtidas pela Record TV, ele somava dívidas que chegavam a 30 milhões de reais. Foi regredindo o trabalho dele lá e eu acho que não venceu mais. E olha o que veio a acontecer ali. Mas aparentemente estava tudo bem na família. Eles se davam bem, não tinha briga. Por isso é uma surpresa. Surpresa, bem, amor de Deus. Olha, esse filme não vai passar nunca na minha cabeça, que podia acontecer um dia. A investigação apurou que o homem planejou o crime. As armas usadas foram trazidas da casa do sogro, que faleceu na semana passada. Otávio deu uma medicação para a funcionária da casa, para que ela dormisse. Ela disse que isso era algo natural. Que a partir da pandemia ali, de tempos em tempos, ele dava um medicamento para um, medicamento para o outro. Então ela não entendeu aquilo como algo que pudesse lhe alertar de um fato que pudesse acontecer. Familiares, amigos e funcionários vão prestar depoimento. A polícia ainda busca esclarecer se a motivação foi apenas financeira.